Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, lançou para onde, só Deus sabe para onde foi isso aqui, mas está lançado, isso que importa, estamos aí no 13º episódio da nossa série, passamos aí pelas festas de final de ano, não consegui deixar tantos vídeos gravados quanto eu gostaria, porque eu tive um probleminha aí na garganta, mas agora já está tudo certo, acho que já vai estar daqui para frente, a gente já se encaminha tudo para a normalidade, isso do posto, bom, vamos lá, no episódio passado eu fiz aqui a parte de começar a dar uma resfriada nessa área aqui, mas eu cometi um erro gravíssimo nisso aqui, mas um erro muito grave eu cometi nisso aqui, que é o seguinte, eu estou fazendo com que o meu etanol primeiro passe pela parte onde está quente e depois vai em direção onde está a comida, isso é um erro gravíssimo, eu jamais poderia fazer isso, tem que desmontar essas pontes aqui, vamos desmontar elas, e vamos colocar a bomba aqui para puxar o restante do etanol que precisa puxar, só colocar essa bomba aqui, conectar aqui e puxar o fio daqui para cá, pronto, isso já vai resolver esse problema aqui, que é o seguinte, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer com que o etanol suba aqui, certo, depois, claro, de passar pela parte onde a comida está congelada, é claro que o correto aqui mesmo era eu nem estar usando etanol para fazer isso aqui, vocês sabem muito bem que para resfriar a base a melhor coisa que você pode usar é a água poluída ou a água salgada, no caso, a salmoura, é melhor do que o etanol porque você vai ter um gasto energético menor, né, e aí o retorno, isso aqui eu tenho que plugar aqui mesmo, que é a ida para lá, para continuar resfriando, e aí o retorno disso aqui, depois que passar por toda essa área aqui, aí o retorno disso aqui pode ser aqui, eu inverti aqui o lado aqui, e aí pode ser aqui, e aí eu só aplico um clears aqui depois, quando eles construírem aqui essa parte aqui, aí já vai ficar tudo certo, e aí eu aplico o clears aqui, pimba, certo, aí sim, depois que o etanol congelado passar por aqui, aí ele vai primeiro resfriar a área da comida, que agora o etanol já está a 11 graus, olha que beleza, ele vai primeiro resfriar a área da comida para só então ir para o resfriamento daqui, dessa parte aqui da base, e retornar aqui para o sistema, e voltar para cá de novo, resfriar outra vez, e volta tudo ao normal aqui a situação, então eu cometi um erro gravíssimo, em ter primeiro passado o etanol pela base, e depois pela comida, então eu acabei esquentando demais essa área aqui, e pode ser que eu estrague esse alface que está aqui, não, acho que não, acho que vai dar tempo de resfriar ele sim, vamos só colocar aqui para plantar de volta, porque a temperatura caiu aqui muito, subiu na verdade, está, nossa, 40 graus, o dióxido de carbono, a temperatura subiu para valer aqui, não foi piada não, aqui é o que subiu de temperatura nessa brincadeira, mas já vai voltar já ao normal, fora isso, o que eu preciso, acho que eu já estou, está aqui, tem uma quantidade de sementes aqui, de trigo das neves que vai acabar estragando se eu manter aqui no chão, então eu construí a geladeira aqui de volta, são detalhes que a gente vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar, e quando vai ver, não dá mais para voltar atrás, né, por exemplo, comida estragada, não tem volta, estragou, já era, não tem mais o que fazer, e aí eu vou trazer para cá o trigo das neves numa prioridade mais baixa, só que aí eles vão trazer tudo para cá, né, porque vai ficar acessível esse aqui, eu teria que ter outro refrigerador aqui numa prioridade mais alta, para que não afete esse aqui, mas é simples aqui resolver, é só eu colocar aqui, é, ingrediente de cozinha, grão de trigo das neves, sub-10, e aí eles vão trazer lá de baixo, eu posso colocar aqui coletar somente, e na verdade eu não preciso nem da sub-10, eu posso deixar sub-9, e aí eu coloco tudo, né, e eu coloco coletar somente, beleza, tudo certo, né, aí eu venho aqui, simplesmente, e pego o grão do trigo das neves e mando coletar, pronto, aí os duplicantes não vão tentar pegar o trigo das neves que está aqui já, vamos ver se já começou a baixar essa temperatura aqui, rapaz, está difícil aqui, hein, 9 graus ainda, já acabou meu etanol, então ainda faltou etanol para passar nisso aqui, mas como eu disse, o correto mesmo era eu estar com outro sistema de resfriamento, né, para a gente já entrar nesse sistema de resfriamento, eu tenho que voltar lá em Pastorarra e finalizar essa parte aqui, né, porque aqui tá, fiz umas caquinhas aí no episódio passado, mas eu acho que agora vai dar para reestabilizar aqui a coisa toda, então vamos acelerar o jogo, e eu tenho que começar isso aqui, como, descendo, né, vou continuar descendo aqui, porque eu tenho já uma fonte de petróleo aqui me aguardando, é, fora isso vamos liberar os trajes, não, peraí, deixa eu fazer aqui um armazenamento de gás para eu poder puxar esse gás logo, fazer aqui, ó, puxa aqui e aí depois engata aqui de volta, vamos dar uma sub-9 aqui para eu puxar esse gás e vamos isolar, acho que eu já vou dar os trajes para eles já, acho que eu já posso liberar os trajes, até eles terminarem isso aqui já estabilizou de novo essa parte, olha o tanto de hidrogênio que acumulou aqui, é, e aí como eles vão estar de trás, eu acho que eu já vou ir atrás desse dreco aqui, hein, dá para entrar aqui já, já meto uma portinha aqui, como é que se eu entrar por aqui, pode dar ruim, né, melhor eu entrar por aqui por cima, na verdade pode dar ruim de qualquer maneira, porque esse cloro aqui, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar essa água que já está aqui e vamos meter um airlock aqui, pronto, aí dessa maneira aqui, não tem erro, porque eles já vão estar com traje, beleza, aí aqui embaixo aqui, nesse poço de petróleo, já vamos iniciar o processo, né, já demorou já, Marcelo, utilitários, ó, fonte de petróleo, pode ser de chumbo, aqui não tem problema, aqui a temperatura dela de sobreaquecimento é dois mil graus, né, da fonte de petróleo, e já preparar a escada aqui para eu começar a trazer para cá o material, trazer para cá metal refinado chumbo, aí metal refinado chumbo, ok, aqui agora é só dar um pliers, para separar aqui, e só falta construir agora o reservatório de gás, e aí eu vou dar uma puxada nesse gás aqui, aí fora isso, vamos isolar esse cara aqui, ó, né, porque eu não quero que ele puxe o gás errado, então o que eu vou fazer, eu vou aplicar aqui o bom e velho Rodrigues, né, deixar o gás passando por um lugar onde só um gás passa, aí, boa, agora sim, começa a acumular o hidrogênio, beleza, colocar já aqui o sistema de ar, mais os cabos, pode puxar para cá, e já vou deixar o cabinho passado aqui já, é, esse aqui já, né, que é para depois eu não precisar voltar mais aqui, esses drepos aqui, eles estão com que idade, hein, eu vou mandar para lá, esse aqui está com 136, já deve até ter botado o ovo aqui, eu que não estou enxergando, e esse aqui está com 19, está por aqui em algum lugar o ovo dele, mas esse aqui de 19 aqui está novão, aí beleza, agora é só isolar essa parte aqui, e manter essa bomba ligada quando estiver acima de 500 gramas, o hidrogênio já está subindo já, já encheu o meu reservatório, acho que já dá para ligar, hein, quase, quase, mais um pouquinho eu já posso ligar essa bomba aqui de novo, é, já acabou o oxigênio aqui já, talvez já dá para ligar, hein, esperar só mais um pouquinho, é porque eles precisam do traje aqui, eu vou ter que desligar aqui, eu não quero mais que ele saia sem traje, olha lá, eles vão desistir o traje, aí já acabou o oxigênio e acaba muito rápido, vamos ligar aqui, vai, aí, pronto, é isso que eu queria, liga a bomba aí, na verdade eu acho que aqui é melhor até duas bombas, oh, não acredito que você fez isso, minha filha da mãe, eu não quero fazer eles sairem daqui sem traje de novo, acho que eu vou botar mais uma bomba e encher mais rápido, né, não custa nada, coloca duas aqui, ó, aí conecta assim e já puxa aqui tudo no mesmo fio, eu vou trocar esses fios todos aqui, é mais fácil de construir aqui, eu vou abrir este bloco que eu não preciso dele, não, Dudu, hum, esse traje aqui ainda tem oxigênio suficiente, aí, beleza, é, esse aqui na verdade também tem, né, aí já está carregando de novo, eu vou colocar para carregar de 1 em 1kg, então isso vai ficar bem mais rápido, vamos lá, isso aqui vai destruir, isso aqui vai destruir, e aí eu vou ter que descer para cá um cano, já vamos começar já, né, já está aqui, esse cano ele já vai ter que ser adiabático já, e ele já vai entrar direto aqui, o fio também, já vou começar a passar o fio já condutivo, pode ser de chumbo, e aí ele já vai conectando já pela base inteira, pelo menos assim por enquanto, começar a passar já essa fiação toda, e agora eles estão de traje mesmo, então está, está tranquilo, pronto, quase 6 toneladas só de fio, dano de sobreaquecimento, oh, mas chegou a 70 graus já isso aqui? é a água aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer um pouco mais isso aqui, que eu vou vir por baixo, descer até aqui mais ou menos, que eu vou entrar por baixo aqui com isso aqui, e com o fio, assim, então, eu, putz, é que nesse asteroide aqui não tem magma, né, no asteroide do petróleo não tem magma, o ideal mesmo é de fato cozinhar o petróleo, só que eu tenho um vulcão pequeno aqui, não é? Um vulcão pequeno, a gente pode usar esse vulcão pequeno para cozinhar o petróleo, mas aí eu precisaria livrar uma área aqui no vácuo, né, para depois dar uma trabalhada nisso aí, mas eu já poderia deixar esse vulcão aqui já acumulando magma já, só que eu teria que tirar, descer todo esse material primeiro, isolar esse material ali embaixo, e aí sim abrir esse vulcão, mas enquanto eu não começar eu não termino, né? Então já vamos descer aqui, também posso super pressurizar o magma, mas o problema de super pressurizar o magma depois é tirar ele da super, o magma da super pressurização, né, esse é o maior problema, mas aqui é um bom lado para cozinhar petróleo, do lado esquerdo aqui, é um bom lado, ó, beleza, ó, os pacotes de um quilo já estão indo direto lá para dentro do quarto já, mas está começando a esquentar um pouquinho demais, né, só vai ficar muito quente já esse quarto aqui, descer escavando já aqui em volta também, eu já ganho visualização já da parte, aqui embaixo aqui já é o neutrônio já, tá, não tem magma esse petróleo não, então mais ou menos aqui já é o neutrônio, ó, quando aqui deixa de ser desconhecido, ó, já é o neutrônio já aqui então, ó, então até aqui ainda é tela, daqui para baixo já não existe mais, então de fato não tem magma, mas eu tenho um vulcãozinho aqui que a gente vai dar uma brincada com ele, o que mais que tem por aqui, que interessante para mim, tem mais alguns reservatórios de petróleo, mas um só é mais que o suficiente, ó, já começaram a trazer o chumbo para cá, perfeito, tá, e aí esses duplicantes aqui agora estão tudo parados, porque eles estão dependendo do que vem de lá para cá, vamos ver aqui, é, eu vou deixar essa área aqui reservada para as abetas, então daqui para cá eu vou deixar reservado para abetas, então eu vou isolar isso aqui assim, essa parte aqui eu vou isolar, certo, e aí isso aqui tudo aqui eu vou derrubar, é, eu não sei se eu vou realmente isolar toda essa área aqui, porque assim, os blocos de minério de urânio depois que acaba, acaba as abetas, né, porque morre de fome o acomeia, né, o ninho de abeta morre de fome, mas essa parte aqui eu vou derrubar, vamos lá, vamos entrar por aqui, o duplicante estão cheio de energia aí, vamos botar eles para escavar um pouco, de bobeira aí, escava essa área aqui, e aí a gente vai dar uma trabalhada com os pips e com as plantas Saturno, e vamos ver quanto de hidrogênio eu vou conseguir gerar nessa brincadeira, e rapaz, deu uma esquentada aqui a mais do que eu esperava aqui, esse geyser de água salgada aqui solta água 95, deu uma esquentada aqui que eu não queria muito não que acontecesse, vou remover isso aqui desse pedestal, oxe, eu removi o estetoscópio, apareceu, oxe, que isso, eu removi o estetoscópio, apareceu o saxofone, a xícara de escritório e o estetoscópio, aí sim, aí o jogo tá jogando fino, tá, mas tá tudo encrustado né, o saxofone quer, não, não tá, por que que não tá aparecendo encrustado, não aparece mais, aí mano, que doideira, deixa eu ver minhas conquistas aqui como é que ficou, porque eu achei meio estranho isso aí, deixa eu ver aqui, resumo da colônia, é, ainda tá valendo as conquistas, ok, vamos lá, deixa eu fazer aqui o negocinho de limpar, estação de análise de artefatos, pode pôr aqui, essa parte aqui eu vou escavar inteira, sem dó, deixar essas abetas isoladas, mano, eu vou quebrar esse monumento aqui, porque, putz, ele, é sacanagem, ele dá 6 decoração, mano, esse troço aqui, um bloco, é sacanagem ou não é? Olha isso, é muita sacanagem, esse troço aqui era pra dar uma decoração gigantesca, quer saber, eu vou deixar isso aqui sim, eu vou fazer uma área de, de, de recriação pra eles, em volta disso aqui, é, quando eu tiver plástico, deixa eu dar uma brincada aqui, nessa parte aqui, então, só vou escavar o que eu tenho que escavar, só mesmo, então, escava até aqui, porque eu não posso também jogar esse dióxido de carbono assim, de qualquer jeito, né, se eu isolar essa área aqui assim, ó, eu posso levar esse dióxido de carbono até essas abetas aqui e colocá-las pra dormir, isso aqui eu tenho que escavar aqui, né, aí eu posso simplesmente isolar esse pedaço aqui também, é, os duplicantes, eles até conseguem entrar por aqui, sem entrar por aqui, ó, que eu quero tentar dar uma movimentada pro lado de lá, tentar fazer isso aqui, ó, depois eu só quebro essa parte, colocar uma porta aqui, que é melhor, né, não, não adianta nada eu pôr porta, tem 50kg de dióxido de carbono já armazenado, é, aqui não teve jeito, acabou esquentando mesmo, as plantas Saturno já passaram da temperatura corporal, já tô com 41kg aqui de hidrogênio, morreu todas as abetas desse lado aqui, então, se eu quiser manter e quiser utilizar as abetas, eu tenho que isolar essa parte aqui mesmo, né, não posso, posso ficar brincando, não, quem é meu decorador mesmo? é o Pedro, só que o Pedro, pra ele conseguir fazer isso aí, ele tem que, é, pesquisar também, né, cadê, falar em pesquisar, como é que tá as pesquisas, pesquisa isso aqui, vamos botar o Pedro aqui, na prioridade de pesquisa muito baixa, pra ele poder analisar, é, pesquisar, aqui assim, Pedro, ó, muito baixo e decorar muito alto, é, mesmo assim, ele utiliza o pesquisar pra fazer o, ele precisa da tarefa de decorador, e ao mesmo tempo, ele utiliza a tarefa de pesquisa pra poder analisar os objetos, aí, beleza, o Pedro chegou pra analisar, tá fazendo a limpeza ali do, da xícara, né, provavelmente vai rolar aí um, um recarregador de vacilador neural, né, mas eu acho que eu não tenho nesse mapa aqui não, falar nisso, lá em, eu abri lá um, né, deixa eu já dar uma olhada lá, porque se eu não me engano, aqui ó, tem um aberto aqui, ok, aí aqui eu vou abrir assim que eu vou chegar por baixo nesse cara aqui, ó, ainda não decidi como eu vou trabalhar com esse cara aqui, mas provavelmente eu irei super pressurizar o gás natural e o petróleo também, né, a princípio eu vou ter que produzir o petróleo normalmente, então, sei lá, eu vou ter que abrir mesmo isso aqui, já vou descer uma escada aqui já, ó, é, vamos abrir essa área aqui, ó, um, dois, opa, aí não, aí você me atrapalha muito fazendo isso, aí é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de altura, e aí escava essa outra parte, e aí aqui eles conseguem escavar tudo, ó, então a pegada é essa aqui, ó, jogar tudo pro chão assim, e aqui eles vão conseguir escavar também, não tem problema, só vou precisar subir lá, né, preciso pelo menos de uma escada pra chegar até lá em cima, e aí eu vou ter uma grande área aqui pra poder trabalhar, é, eu quero evitar abrir aqui, pelo menos por enquanto, ó, é, eu vou fazer assim, ó, quero evitar abrir essa diagonal aqui, eu vou deixar do jeito que tá, isolar essa temperatura um pouco mais pra baixo, já terminou de analisar já a primeira, o primeiro item, a próxima tarefa agora, o chumbo já tá trazendo já, então agora nós já temos a xícara de escritório, que é o material básico aí, né, pra colocar aqui, nessa área aqui, ó, pra dispor esses itens aqui pra apresentação, ou pedestais mais aqui assim, fiz do que? Granito, perfeito, puxar até aqui, os duplicantes conseguem chegar até aqui, e aí aqui fica preso esse airlock aqui, não tem problema, e aí aqui eles podem trabalhar também, já derrubando tudo isso aqui, e aqui eu vou puxando na diagonal, até aqui por enquanto, aí desse jeito, esse dióxido de carbono aqui não escapa, como é que tá lá? A água tá acumulando aqui, tá, pra quem não percebeu, é porque tem uma bolha de oxigênio poluído aqui, ó, ela tá segurando, ó, ela tá segurando essa água desse lado aqui, essa água só vai passar daqui quando ela passar de mil quilos aqui, né, de uma tonelada, e ela vai vazar por cima e vai deletar esse oxigênio poluído, provavelmente, tá, mas é por isso que ela não tá passando ali, vamos colocar alguém já pra sentar aqui, pode ser o João, vai João, tá quebrando aqui já meu, meu, algo de traje aqui, mas aparentemente a pressão aqui de hidrogênio subiu, né, então subiu, subiu, foi pra cima, né, não subiu a quantidade, e aí liberou espaço aqui, agora não precisa mais me preocupar, tá puxando aqui o sol oxigênio, e tá espalhando aqui por igual, caramba, eles tão dando prioridade pra esse lado aqui, e eu mandei descer até aqui mesmo, né, aí aqui no finalzinho aqui eu vou fazer tudo isso aqui descer, 4 de altura, até aqui, aí aqui depois eu vou tirar essa parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui eles vão escavar até aqui, o que não falta é trampo meus amigos, aqui, 3, 6, 7, tem umas larvas puras já aí vacilando, talvez eu desça esse material, é, a minha ideia mesmo é encher essa parte aqui de magma mesmo, vai ficar legal, 3, 6, 7, e pode descer mais, eu tô fazendo de rocha ígnea, né, não era o ideal, o ideal era eu fazer de obsidiana, mas agora já foi, ó, continua descendo, pronto, agora toda essa área aqui, uma área de escavação sem dó, que eu também preciso movimentar esse chumbo, né, puxa até aqui, sufocando, aí, 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 ah, João, esqueci de ser, concluir, mais 20 de saúde por ciclo, muito bom, inspecionar pra pegar o databank ali, né, e aí aqui eu vou escavar até aqui, essa área aqui eu vou escavar até aqui, sufocando de novo, e agora é o chumo, ô chumo, chumo, como é que você entrou aí, mano, ok, temos que quebrar isso aqui, muito rápido e quebrar isso aqui, essa, não tem jeito, esse dióxido de carbono vai ter que pirulitar daí, pronto, 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 ele vai tentar sair daqui mais rápido possível, mas ele meio que não vai conseguir, né, então, depois que os duplicantes saírem daqui, eu simplesmente, nossa, tem 59 quilos de dióxido de carbono aqui nesse bloquinho, ó, ele tá tentando sair daqui, mas ele ainda não conseguiu, o dióxido de carbono, né, muito bom, ficou preso de novo, tá daí, Matheus, ninguém vai te salvar, né, ninguém vai te salvar, Matheus, a Jana chegou bem na hora pra resolver, some daí, só falta fechar esse bloquinho aqui, mas eu já posso isolar essa parte aqui, provavelmente, ó, depois a gente vê uma maneira de entrar aqui e liberar essa parte, o mais importante era isolar mesmo aqui, tem muito chumbo aqui nessa área aqui, nossa, só tirar aqui pra não escavar o absalito, e o restante pode descer todo esse material, assim tá ótimo, assim tá ótimo, só que a prioridade é aqui, né, ali é secundário, prioridade é aqui, ó, vamos trabalhar pra esse lado aqui, aí é secundário, aí não precisa ter pressa não, a pegada mesmo é aqui, ó, é descer esse material e começar a produzir plástico aqui, não vou dizer o mais rápido possível, porque se fosse o mais rápido possível, colocava sub-10 aqui, né, pra eles já começarem a soltar petróleo, o que que nós temos aqui? eu já vi o que que é, fumarola de óxido de carbono, que eu vou precisar, inclusive, pra fazer o foguete, né, o foguete tem que voltar, ah, quebrou a bomba, 76 graus, pior que eu tenho como produzir aqui, é, fazer assim, ó, eu tenho como produzir aço aqui, pelo menos um pouco, eu não tenho nada aqui, eu posso pôr aqui, que segura essa temperatura, que já tá aqui, já tá 70 e poucos graus, fazer aqui um esmagador de rocha pra fazer o cal, ou a cal, aqui, essa água está a 32 graus, dá pra utilizar ela e mandar pra fabricação depois de água, e dá pra usar esse cabo aqui mesmo, acho que não vai ter problema não, só não fazer tudo ao mesmo tempo que vai dar bom, mexe uma refinaria de metais aqui, aí aqui embaixo a bomba, essa bomba vai puxar água, pode ser com cano normal mesmo, que vem pra cá, e a saída já pode mandar direto pra cá, vou subir 9 aqui, que aqui já vai ser meu primeiro aço fabricado, eu não tô com muita pressa aqui, porque na verdade aqui, eu já poderia fazer um motorzinho, acho que é petróleo, não já? Eu já não tenho, hum, não, a petróleo eu preciso da pesquisa espacial, né, vamos dar uma conferida aqui, aí o motorzinho a petróleo já precisa de pelo menos 30 pesquisa espacial, pesquisa orbital no caso, só continua fazendo as pesquisas aí de pesquisa de material aqui, tá dando bom, esquentando pra boné essa base, hein, toma cuidado, ó, a gente tá com uma situação aqui quase que perfeita aqui pra uma produção, né, pra um cozimento de petróleo aqui, mano, o magma vai cair por aqui, o petróleo tá saindo por aqui, tá uma situação bem agradável aqui, viu, tem toda essa área aqui central aqui, ó, pra poder trabalhar com esse petróleo, bem interessante, aqui é de ferro para aço, pode fazer 10 pra começar, deixa eu secar essas bolhas aqui, elas vão me dar problema, a água tá no limite aqui, tá, da temperatura, se você fizer aço com água 40 graus, ela já ferve, tá, ela chega ali, ó, tá vendo, ó, se eu usar água como resfriador aqui, ela vai aumentar 56 graus, essa água, então se ela tiver 40, ela vai pra 96, são 44 graus aí, é o limite aí, você consegue até fazer com 44, mas é arriscado, a temperatura aqui já tá quase 30 graus já aqui nessa área aqui, ó, já baixou bastante, quase no esquema, e aqui todo aquele, é, dióxido de carbono que acabou sendo liberado aqui, ele vai descer pra esse removedor de dióxido de carbono aqui, então tá tudo certo, o problema é aqui, né, tá começando a acumular água salgada demais, como é que tá lá em cima, é, eu tô conseguindo gastar uma quantidade razoável, ah, que beleza, vamos ver como é que ficou aqui, esse troço começou a funcionar até que enfim, ficou com, eu só preciso jogar um pouco agora aqui então de oxigênio, vou jogar um pouco de oxigênio aqui e dá bom, o ideal seria deletar esses dois gases que estão aqui embaixo, é, oxigênio e o dióxido de carbono, né, tanto faz, aí você vai se queimar aí, né, eu já tô com várias sementes pra ser analisadas aqui, acho que se eu colocar aqui dentro aqui não estraga a sala não, vou colocar aqui uma estaçãozinha de análise, já puxo o cabo por aqui mesmo e tá tudo certo, boa, aqui agora eu fabrico o cal, pode ser ilimitado, bota uma subnove aí pra agilizar o processo, hum, faltou energia, né, mardita bomba, análise de semente concluída, vamos ver o que apareceu lá, eu coloquei subidaz aqui pra ele produzir essa cal rapidinho, o outro ele vai batendo ali, vamos ver o que apareceu de semente nova aqui pra nós, essa aqui realmente cagou pra mim, né, essa aqui, ela falou, não quero, não vou nascer não, deixa eu puxar aqui essa configuração, aí beleza, então já tenho várias sementes, ó, frutos suculentos, plantar, o que mais que tem aqui, exuberante, plantar, especializada, plantar, show, eu vou colocar mais uma lâmpada aqui, só pra desencargo de consciência, eu quero colocar só mais uma lâmpada aqui, a gente vê o que acontece, deixa eu voltar lá, chega, já produziu o suficiente já, pode voltar aqui pra subnormal, pronto, vou produzir aqui 100kg de aço já, é, ah, o carbono refinado, detalhe, né, faz tanto tempo que eu não faço aço que pode ser aqui mesmo, é, só não pode cair aqui esse petróleo nessa bomba aqui, né, fazer aqui uns 10, tá bom, depois dá pra automatizar, né, essa produção, só quero produzir pelo menos 100, pelo menos por enquanto, não tem problema não, se eu consigo mandar essa água pra cá pra cima, ó, pra produção de oxigênio, ela já chega lá quente, aí, começou a produção, vou ter meu primeiro aço aqui, pronto, agora eu tenho aço, dá pra fazer a bomba lá em cima agora que tá puxando o hidrogênio, que tá acabando já, bomba de aço, pronto, resolvido os problemas de temperatura com essa bomba aqui, é, e eu preciso fazer logo essa bomba, o mais rápido possível que tem que voltar a puxar hidrogênio aqui, que já já vou começar a puxar hidrogênio errado aqui, ó, nessa tubulação, mas é rapidinho, ele vai construir lá e já era, já era, tá puxando, então já já vai encavalar o hidrogênio aqui embaixo, aí vai dar problema, sabe que eu tô reparando aqui, tô reparando que eu precisava de mais um traje, colocar aqui pra reparar o chumbo desgastado, lembrando, tá, que pra reparar o traje de chumbo desgastado só precisa de 5kg de vidro, tá, não precisa de caniço não, pronto, pode voltar aqui pra sub-9, eu preciso que os outros duplicantes também escavem, né, como é que aqui só um tá, mas eles também tem que vestir o traje, é complicado, é complicado, ó, o Dudu, eu posso dar pra ele aqui, ele tem ainda interesse, e ele já escava já o Dudu, já é escavador top já, tá no esquema já o Dudu, beleza, aí você não tem pontos, e a Valentina já também é escavadora, colocar a escavação 1 pra ela aqui, pra ela ajudar, ela fica só olhando aí um monte de coisa pra escavar, eu vou mexer com essa fumarola aqui, depois que ela entrar em dormência, depois que ela entrar em dormência, eu dou uma fuçada nela, e aí até lá eu já vou ter o plástico, né, já vou poder fazer a turbina, então já vai ficar mais tranquilo, ó, já fez as pesquisas, parece de tudo já, vou começar a colocar aqui, ó, saxofone, próximo estetoscópio, e depois a xícara, ó, aí sim, como é que tá, que passo que tá aqui a minha, ah, ah, cadê, arqueologia cósmica, artefatos espaciais 2 de 10, não faz sentido nenhum, né, porque eu não fui pro espaço, não peguei artefato no espaço, e artefatos terrestres 1 de 10, que no caso eu acho que é o estetoscópio, né, tá meio estranha essa conquista aí, ela tá meio bugada ainda, mas parece que essa foi a alternativa que a Clay encontrou aí, pra que ela nunca falhe, porque ela tinha chance de falhar essa conquista, eu preciso jogar aqui, ó, a garrafa aqui de algum, de oxigênio, hidrogênio eu já tenho, ah, legal, não tem ninguém na base que limpa tubos, mas vai ter agora, que vai ser o chumo, libera a engenharia mecatrônica pro chumo, e o encanamento, ó, ele já tá até na pegada ali já, e dá o chapéu do encanamento pra ele, que o chapéuzinho do encanamento é até que bonitinho, beleza, traz pra cá o oxigênio, respirável, oxigênio, sub-10, copia aqui, pra cá, acho que já deu lá, né, já deu o chumo, tá trazendo aqui já, vamos ver, vai sim, e, certo, não está diminuindo, não está diminuindo, aqui também, 770 gramas, eu só não posso deixar entrar hidrogênio aqui, né, não gente, chega, pronto, pronto, estamos acumulando aqui, sem parar, certo, agora eu vou acabar com essa água salgada aqui, com essa bomba, deixar acabar essa água salgada, vai se queimar aí, isso, se queimou, beleza, o primeiro ali já está super pressurizado, se nada der errado, tudo vai dar certo, tá, se entrar o hidrogênio aqui, aí dá ruim, se entrar hidrogênio aqui, aí dá ruim, então, pra evitar, já vou fechar aqui agora, ó, e aí, se eu precisar entrar, eu dou meus pulos, quem fez uma bagunça, o que aconteceu aqui, os trajes estão desgastados, por que que eu não trouxe pra cá, hum, não trouxe o vidro, droga, vou ter que liberar aqui o acesso, eles não trouxeram o vidro pra cá, pra arrumar os trajes, não, 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 Valentina, volta, pegou o vidro, já ativa de novo, aí, arruma os trajes, não, 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 negativo, volta pra cá, e você volta pra cá, e ativa a estação, ela simplesmente está ignorando a ativação aqui, ó, subi 10, pronto, quero ver se é passar agora, ai, caramba, acabou a energia, quebrou aqui, ó, bateu a temperatura máxima, dificuldade, nenhum traje conseguiu ficar pronto, caramba, mano, o bagulho vai degringolando de um jeito, é, eu vou liberar ali a energia carvão, liberar aqui, eu mandei quebrar aqui, mandei, tá, eu acho que eu não tenho o suficiente pra fazer, é, só tenho 50 quilos, então vou fazer de minério de alumínio de novo, acho que agora ele constrói o gerador aí, meu povo, tem que cair perto pra eles não se matar aí, ó, esquentando demais aqui, tá vindo dessa água aqui a temperatura, ó, Valentina, ela foi lá no buraco, né, claro que ela foi lá, e tem que tomar cuidado, porque eles podem pegar esse poro zumbi aqui, eu tô viajando, beleza, não tem esse poro zumbi aqui, aí, acho que agora foi, né, só ativar, pronto, agora sim, tá faltando um cidadão aqui, volta aqui, Dudu, você pensa que vai, pronto, agora sim, é, o ideal é quatro trajes mesmo, o ideal é sempre ter um traje a mais, é, tá diminuído aqui nesse quarto aqui, pô, mais um traje, é que também não faz, não precisa tá na mesma altura isso aqui, né, isso é a fábrica aqui de traje, ela pode tá em outro lugar, isso aqui não precisa realmente tá aqui, o ideal, o ideal mesmo é que ela esteja realmente, de fato, atrás dos trajes, né, pra que eles consertem o traje quando não tiver mais o que fazer, perdão, ó, toda aquela água quente que eu produzi tá indo pra lá, é, acho que eu vou abrir essa vala aqui um pouco mais pra trás, porque tá ficando complicado aqui, tá pingando muita água quente aqui na base aqui, eu preciso me livrar disso, talvez deixar alguns trajes a mais pronto, não tenha problema também, né, deixar tipo mais uns 10 trajes pronto, qual que é o problema? Nossa, só vou gastar chumbo e vidro, e vidro eu tenho 45 quilos, dá pra fazer mais 4, mas aí depois pra consertar, é, não, vou fazer mais 3 trajes só, mais 3, e aí vai ter traje disponível, né, e aí eu faço mais um pouquinho de vidro, pode fazer mais 100 quilos, que dá 4 operações aqui, eu vou abrir essa área aqui, e aí eu vou isolar isso aqui, ó, vou colocar um bloco aqui, e aí eu consigo isolar essa área aqui, senão eu tô lascado aqui, toda hora pingando água quente, ó, uma das bombas já quebrou aqui por causa da temperatura da água, é por causa dessa temperatura aqui, não é nem a base em si, não é o petróleo, não é nada, é essa água aqui, ó, que tá zicando tudo, então vou dar essa abridinha pra cá, e aqui eu consigo dar uma segurada nessa temperatura, aí, ó, boa, acho que assim tá bom, pra adiantar aqui o processo, já mandei construir essa área aqui, ó, e aí essa água fria que tá aqui, já mistura com a água que tava esquentando aqui, e já fica essa beleza toda, é, mandei acelerar a construção dessas escadas aqui, né, pra eles não se se, se, não se prenderem aí, pronto, aqui eles se viram, não se preocupar aqui não, bom, o Dudu tá descendo aqui, escavando, né, a prioridade mais alta é abrir essa parte aqui pra começar a acumular petróleo, eu vou finalizar esse episódio por aqui, e aí no próximo episódio a gente já começa, é, 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 refinando o petróleo, né, e produzindo plástico já, o ideal mesmo é que faça a prensa de, de, de aço, então acho que isso a gente consegue acelerar, né, a prensinha de aço já, já dá um gás já, ela vai 800 ou é 400 quilos, ela vai 400 quilos de aço, então rapidinho aqui eu consigo fazer isso acontecer, só esse gerador a carvão aí que podia estar ajudando, né, mas o mais importante é isso aqui, ó, hidrogênio subiu e veio parar aqui dentro aqui, beleza, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, aí até que enfim, né, vamos começar a produzir o plástico, a gente se vê lá, valeu, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON